Música Pois é senhoras e senhores, todos vocês sabem que existem términos de relacionamento que infelizmente acabam sendo bem tristes e bem trágicos, porém contudo entretanto existem outros aí que servem como uma espécie de livramento dependendo da pessoa que você tá junto, tá ligado? No caso desse vídeo aqui veremos um término que honestamente eu não sei o que dizer, porque afinal de contas uma das pessoas desse relacionamento é literalmente um demônio, tá ligado? E pois é, é exatamente o que você adivinhou galera, hoje veremos aqui o término do relacionamento entre o namorado e a namorada. Eu já adianto pra vocês que esse mod é um pouco maior do que os outros mods que a gente costuma jogar aqui nesse canal, então já se prepara, já pega aquela pipoquinha, aquela Pepsi lá, prepara aquele todinho do seu lado caso dê uma fome posterior e vem comigo. Já deixa o seu like aqui pra fortalecer o nosso trampo aqui no canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito pra não perder nenhuma novidade e caso você queira essa blusona aqui foda de Friday Night Funk, tá ligado? Você pode dar uma conferida aqui na nossa loja que além dessa blusa também tem estampa de camiseta, tem pôster, enfim, tudo aqui embaixo na descrição. Vai dar uma conferida, porque vale muito a pena, porque essa parada aqui é quentinha pra cacete, mano. Nesse frio que a gente está passando, não tem coisa melhor do que você ter algo pra te aquecer, velho. Sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos ver o que vai causar esse término de relacionamento e o que vai acontecer daqui pra frente. Do nada, velho. Parece efeito sonoro perdido. Caralho. Tá, tá, isso aqui é um pouco mais... Pesado e bad vibe do que eu esperava, tá ligado? Eu tenho a porra de uma caveira. Eu imagino que seja do namorado, né, porque parece a mesma caveira da tela de Game Over, mas enfim. Senhoras e senhores, Friday Night Funkin' Heartbreak vs. Girlfriend, tá ligado? Basicamente isso aqui tem dois mods, versus namorada, Heartbreak, basicamente, né, quebra de coração. Então, vamos ver quem vai ter o coração mais quebrado aqui, se vai ser o demônio ou se vai ser nós, tá ligado? Caralho, essa arte de fundo aqui já tá bem sugestiva, tá ligado? Olha os olhinhos da namorada brilhando, né? Isso aqui, pra quem não sabe, é da semana 7 do jogo, que o olho dela dá uma brilhada pra meio que indicar que ela também é um demônio. E aí vem o pico e arregaço de todo mundo, tá ligado? Só que aqui parece que, de fato, a parada vai ser babra, tá ligado? Ela tá com cara de que não tá feliz. Provavelmente foi corneada, velho. Pela cara do boyfriend, provavelmente foi corneada, velho. Bom, não vou mexer em nada aqui nas ópticas, vamos partir e girar pro que interessa. Ok, tá. Então, como eu falei pra vocês, esse mod é um pouco maior do que os outros que a gente costuma jogar, tá ligado? Então, aqui ó, temos a semana 1, que tá trancado, obviamente, que a gente tem que terminar todas aqui, né? Aqui tem o tutorial e o tutorial remix, né? O nome da semana é Refresher. Temos a semana 1 aqui, ela tá puta pra caralho o nome da semana. E temos 3 músicas aqui, Bo Pensions, Highly Fresh, GF e... Eu não sei o que significa, tá ligado? Mas eu tô vendo que isso aqui são alguns trocadilhos, trocadalhos, tá ligado? Com as músicas do jogo. E todos eles têm a namorada do lado, que significa que ela vai ser a nossa oponente hoje, tá ligado? A terceira semana aqui, no caso, semana 2, contando com o tutorial da terceira semana, se chama High Speed Chase, né? Perseguição em alta velocidade. Velocidade, tá ligado? E o nome das 3 músicas é Heartaches aqui, que seria tipo alguma coisa no coração. A parte, que seria separados. E Crash and Burn, que eu acho que alguém vai bater um carro, velho. E por fim, temos o epílogo aqui, que tem a música Holiday, Mr. Toe e Date Night, tá ligado? Noite de date, tá ligado? Noite de encontro, feriado e do meio, eu não sei, tá ligado? Tem Aftermath e Bebepanzo. O Bebepanzo tá incluso nessa parada. Mardito, velho. Tá em tudo quanto é canto, velho. Vamos no hard aqui, porque eu consigo tancar. Eu consigo tancar. Eu falei isso da última vez, não zerei o mod, tá? Eu tô orgulhoso disso? Talvez não. Mas enfim, vamos lá. Vamos fazer uma voz adequada aqui. Tá, calma. Eu nunca sei as vozes que eu tenho. Vamos fazer uma voz decente, velho. Olá, namorado. Você está pronto para aprender? Sim, ou isso... Ah, agora você não fala Bebop, velho. Não tá traumatizado, né, Tadio? Ah, ok. Curtei. Nossa, a música continua. Ah, tá. Cara, que legal. A música continua até começar a música, velho. Nunca tinha visto isso. Vamos lá. Essa música a gente já conhece. Essa diferença é que a namorada agora está cantando com nós no chão, né? Tirou o cu do rádio. Vamos lá. Vou errar tudo. Todos. O que será que ela... Eu tô muito curioso para saber o que vai causar toda essa treta, tá ligado? Tô muito curioso, velho. Descobre o cu do rádio. Bora. Descobre o cu do rádio. Descobre o cu do rádio. Bom, aqui pelo menos eu posso massacrar tudo, tá ligado? Essa tutorial a gente já conhece. Não tem muito o que comentar. Só, enfim, já dá pra ver que ela tá tendo mais presença aqui dessa vez, tá ligado? O que eu tô com uma nota C, velho? Tô acertando tudo certinho. Esquece, eu errei aquela. Errei não. Acertei muito mal. Descobre o cu do rádio. Descobre o cu do rádio. Anota no tutorial, aí tem que fazer 50 flexão. Vamos lá. Se não fizer full como no tutorial, tem que fazer 500 flexão. Ó. É. Eu faço depois as flexão. Eu faço depois do vídeo, porque senão agora vai demorar muito, tá ligado? Vamos lá. Vamos seguir em frente, sim. Eu quero que você tente fazer um freestyle dessa vez. Acho que você pode aguentar isso? Ah. Vai me desafiando pra você ver. Você tá fudida. Tá, agora é o tutorial remix. Ó. Peraí, eu tenho que botar alguma coisa aqui pra combinar melhor, né? Olha. Sim. Ai, meu olho! Cara, eu meti o dedo no meu. Ai, eu sou imbecil. Fui mostrar que caiu, meti o dedo no meu. Ai. Nossa, agora eu tô vendo tudo borrado. Calma. Vamos lá. Freestyle. Essa eu não lembro de ter ouvido. Eu cheguei a ouvir uma tutorial remix em outro mod, que eu não lembro qual era. Acho que era no Mid Fight Masters que tinha um tutorial remix lá. Mas não era esse, eu acho. Eu acho, né? Cara, esse tutorial é muito melhor do que o original. Desculpa. Desculpa aos criadores, tá ligado? Desculpa ao Ninja Man. Eu fiz esse tutorial aqui. Merece estar canônico no jogo final, velho. Tá muito bábbro. Merece estar canônico no jogo final, velho. Eu não consigo tancar bem. Tanto que eu quase fiz... Eu cheguei a quase fazer com combo. Se não me engano, eu fiz com combo no... Naquela semana lá do... Do Loki, tá ligado? Caralho, que satisfatório. Vai, faz o seu freestyle aí. Eu sou melhor que você, velho. Confia. Sou o melhor rapper do século, mano. Eu tenho poderes extraordinariamente sobrenaturais. Nice. Nossa, nota AA. Eu fiz com combo, não fiz? Acho que não. Tá, acabou. Acabou e liberamos a próxima, tá ligado? Sem mais nem menos. É estranho quando a namorada faz esses efeitos sonoros. E sim, isso é da namorada, tá ligado? São efeitos que foram deletados da versão final. Ai, meu olho tá zoado aqui. Bom, bora pra semana 1 e vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, tá safe. Tá um clima agradável, bacana, legal. Vamos lá. Namorada! O que você está fazendo aqui? Eu não te disse pra sair daqui? Tudo bem. O que tem de errado? Eu só vou dizer isso uma vez. Saia. Agora... Por que você ficou puta? Por quê? Por quê? É estranho como o quadrinho do... Oi! Ah, é um remix da música do pai. Tá ligado, tipo, saia. E aí começa a cantar rap. Qual que é o contexto disso, irmão? Qual que é o contexto disso, namorada? Você está se contradizendo um pouquinho. Mas vamos lá. Cara, é o remix com o vocal da namorada, velho. Os remixes estão bem legais aqui. É um remix com a música da mãe aqui, ó. Com a primeira música da mãe, velho. Caralho, que da hora. Genial. Achei super inteligente isso. Remixar a música da mãe do pai aqui. O cara dela embaixo, ela está muito puta. Vamos lá. Por enquanto está bem safe. Como é que eu errei aquilo? Se eu segurei. Não sei. Olha lá. É a música da mãe. É a sete empentes essa. Cara, ficou bom da hora esse remix, velho. Será que isso aqui foi feito por eles? Ou eles remixaram uma música que já tinha sido feita por uma pessoa? Não sei. Mas ficou muito legal, ficou, cara. Meu olho ainda está ardendo com aquela dedada que eu dei, tá ligado? Eu fico sendo uma dedada no rabo. Pelo menos não atrapalha aqui para ver o vídeo, tá ligado? Vamos lá. Persistente, não é? Por favor, eu não gosto de te ver tão chateada. Tá machucando seus sentimentos? Vai chorar? Duendezinho. Você vai se sentir... Você vai se sentir tão azul quanto as suas bolas pequenas? Aí, aí. Aí pegou nos sentimentos. Aí pegou... Aí pegou... Aí pegou pesado. Você não tem nada para dizer a isso? Talvez isso vai fazer você me deixar em paz. Vamos ver, vamos ver. Eu não vou deixar ninguém em paz. Nunca deixo ninguém em paz. Para de fazer beatbox, minha namoraça está de TPM. Tá puta, velho. Para. Esse meme sempre tem que ser utilizado, tá ligado? Eu nunca vou deixar de utilizar ele na minha vida. Tá, aqui está um remix também da segunda música da mãe. É, faz sentido, né? Porque, tipo... É... Puta, qual que é o nome da... Porque acho que o Fresh é o nome da música do pai, né? Não sei, tá ligado? Mas é a remix da música do pai com a música da mãe. Mais a música da mãe aqui, ó. Tem o beatboxing do pai. Para de fazer beatboxing, que minha namoraça está de TPM. E é enquanto ela canta o verso da mãe. Nice, mano. Olha as minhas habilidades exalando nesse momento aqui do meu teclado. Para de fazer beatboxing, meu PC está chorando. Para. Errei umas notas ali, mas... Estamos tendo um desempenho interessante aqui. Por isso que eu estou com uma nota F. Mentira, eu estou com nota B. Nossa, as músicas da Semana da Mãe, tipo... Elas não bateram em mim, tipo... Logo de cara, assim, tá ligado? Mas conforme eu ia ouvindo mais, acabou se tornando algumas das minhas músicas favoritas. Especialmente a Sete Impentes, né? Mas a versão da Starcatch é muito, muito mais foda do que a versão do jogo original. Starcatcher, para quem não sabe, é um mod que eu joguei aqui no canal. Dá uma pesquisada aqui, Starcatcher. Vê lá a Sete Impentes daquele jogo. Nossa, é de arrepiar. Eu tenho até no meu celular. Para vocês terem uma noção de tão boa aqui. Enfim. A segunda música já foi. Vamos ver o que vai acontecer agora na terceira música. Ela está putando nada, tá ligado? Eu não fiz porra nenhuma. Namorado, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Não é você. Com certeza, com certeza, tá ligado? Tipo, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Tipo, não faz muito sentido eu explicar em português, mas enfim, eu entendi o trocadalho, tá ligado? Esse corte foi feio, né? Você é tão idiota assim? Eu preciso soletrar para você? Caralho, de graça. Ei, queridinho. Eu vou usar essas palavrinhas fofas para você. Puta que pariu. Agora vai ser aquela. Vai ser a Milf, mano. Ah, por isso que a Girlf é o Wilf Hard, mano. Caralho, mano. É Gilf, mano. É Milf com... Eu tenho a impressão que eu já ouvi esses remixes em algum lugar, tá ligado? Eu posso estar errado também. Porque eu já vi, tipo... Eu acho que foi no mod que a gente joga contra a namorada, tá ligado? Que remixa a música dos dois, se não me engano. Eu acho que essa música eu já ouvi. Eu acho que já existia, tá ligado? Mas não sei, eu posso estar errado. Por enquanto, estamos indo bem, velho. Eu vou querer ver a tela de game over depois, para eu ser mais humilhado ainda. Poderei ir para casa sem tomar esses insustos que eu estou tomando da namorada. Volta para aquele Tinder, velho, lá que você achou aquelas psicopatas, namorada. Você vai ter mais sorte, confia, velho. Nossa Senhora, essa parte é braba. Vou botar as mãos no alto, eu botei. Ai, merda, errei uma nota. A música tá muito bába, velho. Tá muito bába. Ah, definitivamente um mistério para a gente ficar especulando até o final desse mod, tá ligado? Por que que ia estar acontecendo isso, velho? Por quê? Por quê? Tá ligado? Será que tem alguma coisa a ver com o Fadal são demônios, velho? Porque, tipo... Isso basicamente a gente sabe o que vai acontecer, eu acredito. Pelo menos pelos olhos que ela... Que tava lá na imagem de fundo, tá ligado? Então eu acho que deve acontecer isso aí, velho. Vamos ver. Bora. Agora é a moça do pai que tá remissando aqui. Vou deixar você ganhar um pouco pra... Só pra você não ficar tão estressado. Pode ganhar de mim. Não tem problema. Não tem problema. Tá, beleza. Passamos a semana 1. Que isso, caralho, mano. Vamos pra semana 2, que agora é perseguição em alta velocidade, tá ligado? E depois é o epílogo, tá ligado? Esse mod tá bem interessante, velho. Eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer. Ó o cabelo dela ao vento, velho. Caralho, por que você não me deixa em paz? O que você não entendeu ainda? Eu não entendi por que você tá tão bolado comigo. O que eu fiz de errado, tá ligado? Eu achei que tudo estava bem. Você realmente é muito imbecil, tá ligado? Caralho. Ô, colocou o Teb na jogada e não pode não, velho. O Teb é aquele ex-namorado chifrudo dela, mano. Você meteu o chifre nele e agora vem jogar ele na jogada, mano. Vai se fuder, mina. Pelo menos o Teb sabia como desistir, ela falou, tá ligado? Você, por outro lado, realmente está testando a minha paciência. Olha que filha da puta, mano. Poxa, achei que a música ia continuar em cima da outra, tá ligado? Tá, essa música eu não conheço aqui. Nossa, o Rimanal tá muito imbecil. Caralho, da onde é essa música? Os carinha dançando ali na limusine. Que saudade que eu tava de vocês, hein, rapaz? Nunca mais em vocês, depois que vocês morreram no Friday Nightmare HD, mano. Nice. Essas notas estão bem rápidas, tá ligado? Mas... Por enquanto dá pra enxergar. Que música romântica, né? Eu acho, pelo menos, aí começa um heavy metal satânico. Entra a Sundae no meio do jogo, velho. Tá. Tô ansioso. Tô ansioso, tô ansioso, tô ansioso. Vai! Canta! 3, 2, 1, go! O que? Mais um? Oxi! Mais um 3, 2, 1, go, velho? What the fuck? Meio da música. Acho que foi só uma pausa pra descanso, tomar uma água, tá ligado? Tava muito intensa a batalha de rap. Cara, essa música tá muito boa. Tá muito gostosinha de se ouvir, tá ligado? E eu realmente não lembro de ter ouvido ela em nenhum outro lugar. Uou! Eu tô quietinho porque tô apreciando a música, velho. A música tá muito boa. E também não tem muito o que comentar, tá ligado? Só que o cabelo da namorada é grande pra caralho. Se bater no meu olho, eu vou pra fora do carro. Mas tudo bem. Tá valendo. Eu não sei como o motorista tá enxergando isso aí, mas beleza. Não vou questionar a lógica de Friday Night Funk, né, senhoras e senhores? Vamos lá. Essa música tá me lembrando uma música, sabe do que, velho? O Super Rangon do Mega Drive. Quem conhece isso aí, velho? Comenta aí embaixo se você conhece esse jogo. O Super Rangon do Mega Drive. O jogo de moto. Tá me lembrando a porra da música daquele jogo, velho. Sem brincadeira. Só você pesquisar. Super Rangon OST. Coloca, tipo, sei lá, da primeira fase da praia, tá ligado? É bem parecida, velho. Super Rangon, o jogo marcou muita linfância. Era bem divertido. E faz sentido, né? Porque é corrida, só que é corrida de moto, né? Porque a gente tá corrido de limusine. Cadê os pais dela quando ela tá falando? Por que que ela tem um carro em movimento, tá ligado? Por quê? Não sei. Não quero saber. Tem o Hybrid, quem sabe? Sei que o pôr do sol tá bem bonito. Acabou? Acabou. Não, não acabou? Tem alguém batendo na minha porta? Eu acho que... Acabou, não acabou? Ah! Caralho! Ô, desgrama! Que trollagem, velho! Pô, não vi a última nota, cara. Não vi a última nota. Mas pelo menos tirei um AA. A curse de 96%. Chupa haters. Chupa haters. Tá, vamos lá. Próxima moça. Tudo bem, eu cansei de ficar cuidando de você. Saia, agora! Mas, 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 nós estamos num carro se movendo numa rodovia. Pular pra fora vai ser fatal. Você realmente pegou um bom momento pra ser perceptivo, né? Onde está essa dedução brilhante com a Rebe... Rebeca? O que é Rebeca? O que é Rebeca? Já sei! Meu pau na bruxa queca. Não tô brincando, eu não sei quem é Rebeca. É aquela psicopata que a gente saiu? Ou é uma mina de um monte que eu não conheço? Ah, Rebeca é starving art... Ah, nossa, eu tô viajando, velho. É starving artist, cara. Aquela artista lá que fica cantando até sangrar. Você vê ela literalmente sangrando. Você chama a ambulância? Não, você chamou? Não, né? Acho que não, né? Então a gente tá no mesmo barco. Claro que você não chamou. Você realmente achou que imitaram uma sirene. Ele achou... Porque ele imita uma sirene mesmo na música. Agora que eu não toquei, tá ligado? Você também não ligou? Você ficou com o cu no rádio rebolando, velho? Tudo que você faz é... É tudo que você pode fazer. Como... Que tal essa observação astuta? Puta, que pariu, mano. Nossa, eu tô sendo muito humilhado aqui. Eu tô muito triste. Ih, agora o bagulho ficou brabo, velho. Agora ficou brabo. Mano, por que ela tá jogando na nossa cara, sendo que foi algo que ela também não fez? Ela tava lá. Não tava? Eu acho que tava. Vou ver essa música aqui. Cara, tá... Agora eu tô entendendo um pouco mais o lado dela. Mas, tipo assim, quem tava treinando a gente era ela, tá ligado? Lá no tutorial. Se ela não queria ouvir bebop, era só, sei lá, ter levado a gente pra comer um cheeseburger, tá ligado? Não ficar cantando rap, porra. Pô, mas que desgraça de argumento é esse, velho? Deve ter mais coisa aí. Não é possível. Não é possível que seja só por isso, tá ligado? Isso é mais sem noção do que o divórcio dos pais lá. Caso você não tenha visto, vê aí, mano. O segundo vídeo ficou bom pra caralho, gente. Eu até apareci nos créditos, mano. Ficou muito divertido aquele vídeo, cara. Eu quase chorei no final. O cara acreditou a gente por a gente ter feito vídeo lá. do mod dele ter, tipo, chorado junto com os pais. Mentira, eu não chorei junto com os pais, né? Mas, enfim. Vem aquele vídeo. Aquele vídeo ficou bom. Mas o argumento que eles usaram pra se divorciar foi muito ridículo, tá ligado? Claro que aquele mod era pra ser meio que uma piada, né? Mas, afinal das contas, acabou ficando bem tenso. É legal ver que isso aqui leva em conta, tipo, o canon das fandoms, tá ligado? Porque, das fandoms não, né? Dos fangames, né? Dos mods e tal. Porque, pra quem não sabe, isso aqui não é canônico. Os mods, tá ligado? Atualmente, assim, acho que nenhum mod tem uma... Tem um grau canônico dentro da história oficial. É, tipo, só feito por fã, tá ligado? Mas, seria... Tá bom, acho que agora eu posso pular do carro em movimento, né? Eu não preciso ficar aqui, né? Eu não preciso ver esse tipo de coisa, né? Eu posso pular do carro em movimento agora? Mano, por quê? Por quê? Por quê? Eu tava de... Ai, filha... Mano, eu tava mó de boa... Eu sabia que ela ia virar um demônio, tá ligado? Eu já tava praticamente spoilado isso, mas, tipo... Por quê? Tá ligado? É legal que, tipo assim, ela tá quebrando a lei da física. Porque ela tá voando... Só se ela estiver voando indo pra trás, né? Porque o carro tá em movimento. Na teoria, se ela estivesse voando, ela... Por quê que eu tô tentando achar lógico aqui? Eu tentei te deixar ir, gentilmente. Namorada? Não. Você não vai me chamar mais disso. Eu somente sou a garota... Eu sou só a garota pra você agora. Você realmente achou que você era especial? Que ganharam meu coração... Que iria ganhar meu coração com isso? Já chega disso. Se você não vai sair por si só... Eu vou fazer você sair. Cara, a asa dela tá cortando... Mano... Mano, ela ficou bonita como demônio, velho. Parece uma... Sei lá, mano. Parece aquela demônio do Castlevania, Lord of Shadow, mano. Tá igualzinha. Cara, a música... E o nome da música é Crash and Burn, tá ligado? Nossa, os malucos lá atrás estão dançando muito rápido, velho. Vamos lá. Vamos ver do que você é capaz como demônio. Vamos ver se tu vai jogar asa na minha cara, velho. Tô apreciando a música porque... Essa é outra música que eu não conheço também, tá ligado? Eu nunca ouvi essa música aqui. Eu acho que isso aqui é do próprio mod, tá ligado? Mas enfim... Cara, adorei... Eu adorei o layout dela. Adorei o design dela, tá ligado? Achei muito foda, velho. Tipo, eles usaram meio que um... Um ar mais vampiresco nela, tá ligado? Tipo, inclusive ela tá até com os dentinhos de Drácula. De com de Drácula. De com deza Drácula, sei lá. Ó, ó o beat. Olha o beat. Cara, olha o ícone dela ali embaixo, velho. Nossa, quanta nota. Quanta nota! Nossa, tinha muita nota ali. Não consegui enxergar nada, velho. Você acha que você é demônio o suficiente? É que você não me viu... É... No McDonald's, velho. Pedindo lanche, mano. Aí você vai ver quem é o demônio aqui, mano. É uma boa maneira de você chamar alguém pra sair, velho. É uma ótima cantada. Fica a dica. Confia, faz. Vai dar muito certo. Confia. Vai. Faz. Duvido. Tá ligado? Depois grava pra mim que eu quero dar umas risadas, velho. Ok? Por enquanto tá safe. Só aquele monte de nota que foi mais complicado. Mas agora... Acho que ela tá desistindo. Tá pedindo arrego. Tá pedi... Eu tô sentindo que tá pedindo arrego. Ainda bem que não tem túnel. Ainda bem que essa rodovia é, tipo, 400 quilômetros pra frente, tá ligado? Porque parece que a gente tá muito rápido. Ah! Ué, acabou. Deixa eu... Nossa! IAAAAAAH! IAAAAAAH! Eles tiveram a resolução mais preguiçosa de todos, na minha opinião, tá ligado? Era tudo um sonho. Mas tem um epílogo ainda que a gente não foi, tá ligado? Vamos no epílogo, foda-se. Mas, é, aparentemente era tudo um sonho. Eles tinham acabado de tomar um chá, tá ligado? Tavam dormindo depois do chá. E aí ele acordou assitado porque era um sonho. Que dá. Nossa, eu tô vendo uma galera ali em cima diferente, mano. Caralho. Já vejo todo mundo aqui. Então, você teve esse pesadelo de novo? Sim. Hum. Eu sei que é somente um sonho, mas... É, e tudo bem. Eu entendo. Tente não deixar isso, tipo, colocar pra baixo, certo? Não importa o que alguns sonhos dizem. Eu sempre vou te amar. Ah, que fofo. Eu sempre vou te amar também, namorada. Exceto quando você estiver dando ideia pra um gato que dança na pista de dança. Então você fala inglês, caralho. Bip. Mãe, pai... Vocês não viram? Eles estavam atrás de você o tempo inteiro. Mãe, pai, o que vocês estão fazendo aqui? Nós não podemos ter um dia, assim, alguém, tipo... Levando ele pra uma batalha de rap? Ah, querida. Nós não estamos aqui por isso. Nós só vimos a nossa pequena garota e não poderíamos... É... Não deixar de dizer oi, tá ligado? Pô, a mãe tá volumosa, mano. Tem alguma coisa ali dentro, velho. Confia. Confia. Que isso, mãe? Você está me envergonhando na frente do namorado, velho. Ah, não me diga que você cresceu... Cresceu demais pra estar perto dos seus pais, né? É, o... Dead Dearest vira pro boyfriend. Mas você... É melhor você tratar a minha filha direito. No segundo que eu ouvi que você fez ela chorar... Dedê... O Dead Dearest chega perto da orelha do namorado. Eu vou cortar o seu pau fora. Que rolê agradável de Natal, né, senhoras e senhores? Ó, querido. Não assuste o pobre rapaz. Se ele quebrar o coração dela... Dele para mim. Mãe, pai. Nossa. Claro. Nós ouvimos que tinha um karaokê que abriu aqui. Então nós queremos dar uma olhada. Nós vamos deixar você ir primeiro se você quiser. Nós vamos? Cala-te-la boca. Cala-te-la boca. Entendi. Vocês vão? Obrigado. Então a gente vai cantar primeiro no karaokê, tá ligado? Que top. Vamos lá, boyfriend. Vai ser divertido. Ah, tá o karaokê aqui fora. Nossa, tem uma galera ali. Eu tô vendo o amigo do pico. A galera da frente é a galera... É a mesma galera que tava, mas ali em cima, ó. Eu tô vendo o maldito Staircrowl. Tô vendo o falecido White, infelizmente, tá ligado? Aquela ali parece... Ó, tô vendo o pico. Eu tô vendo o Garcela. Tô vendo o Zard. Peraí, deixa eu tocar umas notas. Ali eu acho que eu tô vendo a Sarvente do lado direito. Uma roupa mais casual, tá ligado? Tô vendo uma mini bomba. Tô vendo a Karol do lado White. O que significa que canonicamente eles saem, tá ligado? É canônico, isso confia. Se a internet falou, tá falado. Ai, meu Deus. Calma. Nossa, do nada veio um monte de nota. Fiquei um pouco assustado aqui. Calma aí, gente. Eu não tô conseguindo identificar quem mais tá ali em cima, tá ligado? Eu, real, não tô identificando quem mais tá ali em cima. Tem alguma personagem de anime ali, tá ligado? Mas eu não tô reconhecendo quem é. Mas, enfim, essa música eu também não conheço. Tanto que eu tô errando nota imbecil pra caramba aqui. Tá teimando galera, velho. Juntou uma rinca ali em cima. Todo mundo foi atazanado pelo boyfriend, tá lá. Pena que não tá a porra do trick ali, né, velho. Isso era tão engraçado ver o trick ali. E o Starcrawl, ele não tá nem se mexendo. Vocês perceberam, né? Ele é o único que não tá se mexendo. Ele só tá observando. E, aparentemente, o Starcrawl é fêmea, né? É a Starcrawl. Eu não vou questionar, tá ligado? Não vou entrar em detalhes, não. Não é como se eu falasse, ó, deixa eu ver. Deixa eu ver quem que você é, tá ligado? Não, deixa pra lá, tá ligado? Já tá me deixando desconfortável o suficiente essa desgrama aí. Eu acho que aquela ali em cima parece a Sarvente com uma blusinha de Natal, velho. Muito bonito. Muito bonito. Muito fofo. Nossa, apareceu mais gente. Aquilo lá é o Bowser, velho? Aquilo apareceu o Bowser, apareceu um Spurry ali do lado direito. Eu não sei quem é. Eu não faço ideia de quem é metade dessa galera, mas enfim. Ei, você está bem? Sim, é só... Ei, olhe pra mim. Vai ficar tudo bem. Fiz só um sonho ruim. Eu sempre estarei aqui com você, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Obrigado. Claro, querido. Quero ir de novo? Ok. Isso foi o que ela disse depois que eles acordaram. Ó, aquela cena deles acordando lá, mano. Eu não sei porquê, tá ligado? Eu sei que eles são de maiores e tudo mais, mas, tipo, alguma coisa me deixou meio desconfortável com aquela cena. Eu não vou mentir, não, velho. Eu não sei. Eu não sei, velho. É porque é um bagulho que você não está acostumado a ver. Tipo, quase que um Hulli 34 na pola do seu mod. Mas não tem problema. Não tem problema. Faz parte, senhoras e senhores. Ali no lado esquerdo, eu não estou identificando quem é também, mas, enfim. Eu vou fazer uma coisa aqui. Só para ver se vai trocar. Tá bom. Não troca. É a mesma coisa. Bom, temos mais duas músicas pela frente. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. A primeira música foi bem interessante, bem fofa. Vamos esquipar tudo, esquipar tudo. Vai, fala rápido. Canta mais e fala menos. Bora. Eu ainda não sei quem são essas três pessoas aqui. São viajantes do tempo, mano. São os caçadores de alienígenas de 3047, mano. O cara está com um hoverboard, gente. Não sei se vocês perceberam aqui. Parece um hoverboard, pelo menos. Vou no ritmo da música. No ritmo da cabecinha, eu vou apertar os botões. Eu também, velho. Está bem fofo esse mod, tá ligado? Confesso, mano. Está bem fofinho, velho. Está muito fofo. Que inclusão que o Bebê Panzo teve aqui nessa semana? Será que ele ajudou a compor as músicas? Ou a fazer o cenário? Não sei. Ou talvez a na história? Não sei que o movimento que ele teve aqui, tá ligado? Mas, de qualquer maneira. Vamos lá. Música bem natalina, bem gostosinha, bem fácil. Bem sem fins sound, tá ligado? É, honestamente, assim, esse mod está bem tranquilo, tá ligado? Normalmente não. Está bem, bem suave, velho. Tipo, eu não tive nenhum tipo de dificuldade até agora, tá ligado? Exceto naquela parte que veio um moto pra caralho em cima da outra. Mas, no geral, as músicas estão bem gostosinhas. Está bem bacana. Faz um no-fi essa música. Ah, errei! Será que vai ter mais algum complemento na última música? Será que ela vai realmente virar um demônio? Não faço ideia. Não sei, tá ligado? Uma forma inteligente de você, tipo, fazer um mod, tá ligado? Falar, era tudo um sonho. Logo, não é canônico. Mas, pode ter sido canônico. Pode ter sido um sonho. Você não sabe o que os personagens do jogo sonham. Pode ter sido, ah, pode não ter sonhado. Então, logo é canônico, tá ligado? A forma inteligente, velho. Confia. Seu argumento vai ser sempre ganhado com o argumento, era tudo um sonho. Fica a dica, tá? Fica a dica. Tá, vamos. Nossa, meu galé... Agora eu conheço. Boa parte... Nossa senhora, tem até o Trollge ali, mano. Caralho. Tem a porra daquela... Daquela maldita neko-freak ali em cima, tá ligado? Tem o... Tem o Trollge... Olha o Trollge ali do lado direito. Tem o Trollge. Tem o Trollge. Ali do outro lado tem... Eu conheço essa mina que tem um band no olho de algum lugar. Não tenho certeza de onde que é. Eu sei que tem um band de Kazooie. Tem a ex-namorada, que tá puta da vida, obviamente. Tem o Rex. Tem a porra do Match. E tem a porra do ajudante da mãe ali do lado esquerdo. Você está se sentindo um pouco melhor? Sim, eu acho que tudo isso ajudou. Estou feliz. Lembra-se quando... Lembra quando tivemos nosso primeiro encontro? Lembro. Eu ainda lembro daquela música que cantamos juntos lá atrás. Você gostaria de cantar de novo? Eu amaria. Ai, que fofo. Eu shippo esses dois. Eu shippo pra caralho. Esses dois são um casal muito fofo. Só não preciso ver eles na cama de roupa íntima de novo. Isso eu dispenso. Esse fato. Tem mais alguém ali do lado do trick, mas eu não estou enxergando quem é. Mas, ó, sempre é rodízio de gente. Vai trocando. É tanta gente que aparece nesse mod que, meu Deus. Tá todo mundo aqui, velho. Um Smash Bros. Vamos lá. A música do primeiro encontro deles. Ah, por isso que o nome da música é Date Night. O que eu quero deixar esse vídeo vocês estão mais acertado? Está no seu nome. Onde você quer deixar esse vídeo? Você está bem gostosa? Se você quiser... Eu não vou deixar que se eu tenha gostado? Se você estiver me arrago desse novo, é o mesmo jeito. O que eu quero deixar esse vídeo? É uma música que eu posso deixar a música. Ou seja, é mais alguma coisa e se eu quiser. Vocês não quer fechar essa música? Sim. 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 Ainda bem que o Lemon Demon não vem encher o saco aqui, hein? Que mod fofo! No final dos contos, eu estou achando esse mod muito fofo, né? Ah! Mas tudo o que é bom? Ainda bem que o Lemon Demon não vem encher o saco aqui, hein? A música é satisfatória, velho! Que bonitinho, velho! Eles se reataram sem nem ter terminado, velho! Nada estava em jogo no final das contas. Que bonitinho! Ok... Cara, a música não tem mais fim, tá ligado? É três anos de música. É quase a música do Little Man lá, do Bob, velho! Hoje vai ser a continuação daquela música. Parece que vai ter mais de 20 minutos de música. O vídeo inteiro vai ser uma música só, tá ligado? Vamos lá! Então, olha, então... Só no Seek! Só no Seek, irmão! Caraca! Babro! Babro demais, velho! Acho que agora acabou. Que fofo, que fofo Achei muito fofo Pegou um pouquinho Pegou um pouquinho Apesar de não ter esforado Pegou um pouquinho Essa música eu achei muito bonita Começa um heavy metal satânico do nada Tá ligado? Confia Acabou a música Que música fofa, mano Parabéns, você venceu o mod versus namorada Se você olhar no freeplay Você vai ver uma música extra Ah, tem DLC então Dentro da DLC, velho Que coisa bonita Vamos lá ver então Caralho, liberamos uma música extra Vamos ver que música que é essa, mano Cara, que mod Que mod Que mod cativante Tá ligado? Maravilhoso isso aqui, velho Todos com a namorada aqui Date Night OG Que porra é essa, mano? Pera aí Todas essas aqui a gente já foi, né? Cara, tem duas músicas novas, na real O que é esse Date Night OG? O que é curioso pra ver Mas parece ser uma outra versão da Date Night Ah, então é tipo assim É realmente a primeira noite de encontro deles Eu acho Eu acho que tipo Parece a mesma música Mas tipo assim Eles mudaram o cenário e a roupa Pra meio que parecer que é realmente De fato o primeiro encontro Eu acho, né? Eu tô achando que é isso aqui Que fofo Bom, a gente não precisa jogar essa música inteira aqui Tá ligado? Porque a gente já sabe Se tiver alguma diferença sutil aqui ali Acho que vai ser coisa sutil mesmo Pelo que eu acho Mas vamos nesse ZOOP aqui Porque essa aqui parece ser interessante ZOOP, velho O que é isso? É Remi... Ai! Oxi! Que porra é essa? Não, senhoras e senhores O vídeo ainda não acabou Tá parando pra averiguar Pra ver se eu não tinha esquecido mais absolutamente nada Eu acabei me deparando aqui Com duas músicas secretas Que você pode acessar Tá, então eu vou mostrar rapidamente aqui pra vocês Porque uma delas vai ser bem familiar pra vocês, tá? Pra não falar que Ah, a Gabs esqueceu isso, esqueceu aquilo Vamos fazer o trabalho completo aqui, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou entrar aqui no Freeplay Certo? Vamos entrar em qualquer música aqui Vou botar no Hard Vou botar a Bopentis aqui Que é bem legal, inclusive E aí, o que você faz, senhoras e senhores? Você aperta a tecla SET Tá? Pra você abrir aqui esse menu aqui Que você escolhe as paradas E aqui você coloca EXPURGATION Você fala Ué, a Spurgation é do Trick, Gabs O que você tá fazendo? Você é um imbecil, Gabs? Você é um idiota, Gabs? Sim Mas não é esse o ponto, tá ligado? Existe a música secreta da Spurgation Que é basicamente a namorada Batalhando você com a música Spurgation Que seria bem mais assustador No pesadelo, tá ligado? Dá pra ver que é a Spurgation mesmo, ó Que é a música do Trick lá Aquela música que eu não passei Caralho, é muito foda Eu vou só um pouquinho dela aqui pra vocês Pra vocês ouvirem Mas a Spurgation todo mundo conhece Só que eles trocaram os vocais aqui Só que não tem os instrumentais As batidas pesadas Pra mim é a melhor parte da música Pena Mas olha o tanto de nota, velho Isso aqui seria um pesadelo perfeito É muito essencial, mano Vamos lá Vamos massacrar a seta aqui Porque aqui é massacre É muito rápido essa seta Não consigo nem ver Vamos lá Achei bem bacana Eu confesso que eu achei bacana Mas tipo assim Eu tô sentindo falta de instrumentos aqui Mas é só você ficar Massacrando a seta Que um dia você passa aqui, ó Aqui, ó Parece meio vazio essa Essa versão da música, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte Eu vou mostrar agora A segunda música secreta Porque tem outra música secreta, tá ligado? Pra acessar essa aqui Você escreve W-N-D-R-W-L-L Eu acho que é isso Eu espero que eu tenha colocado certo, tá ligado? Vem aqui Reload I Reload Jason E pronto Segunda música secreta pra vocês Está aqui na mão Vamos ouvir O nome dessa música é isso Exatamente isso que eu digitei Que eu não sei o que significa Mas enfim Jogo crawl Cheio de segredos Secretos, mano Filho da mãe, mano Nossa, eu tô nem entendendo Parece um monte de cabra Chorando no mato, velho É sério que foi essa bosta? Foi essa bosta mesmo? Na moral Na moral Na moral Pega no meu... Mentira Eu prefiro muito mais essa música Porque essa música é bonita Pra mim é um fechamento perfeito Só queria mostrar essas músicas boas Pra vocês aqui Pra não falar Ah, Gabi Tinha uma com tal coisa aqui Tal coisa ali Tá aqui pra vocês, tá? Espero que eu não tenha esquecido nada agora E é isso, senhoras e senhores O encontro acabou por hora Bom, senhoras e senhores Esse foi o mod Height Break Definitivamente um mod Bem maior do que os Que a gente costuma jogar aqui Normalmente os mods Que a gente joga Tem tipo em torno de uma semana Tá ligado? No máximo Uma semana Com duas músicas secretas Só que essa aqui Foi imensa Tá ligado? Esse mod foi bem grande Eu acredito Que talvez tenhamos mais coisas Futuramente aqui Pelo fato de termos Essas músicas secretamente acessadas Tomara que sim Porque achei esse mod Muito fofo Muito cativante Tá ligado? Eu só achei meio preguiçoso O fato deles terem resolvido tudo Que era só um sonho Era uma insegurança do namorado Tá ligado? É meio preguiçoso Eu achei Mas fora isso Tá ligado? As músicas são bem legais Os remixes também E especialmente a última música Cara Pegou aqui Pegou aqui Bastante Mas enfim Senhoras e senhores O que vocês acharam Desse vídeo e desses mods? Vocês curtiram? Vocês gostaram pra caramba também? Vocês choraram um pouquinho Na casa de vocês? Então Já deixem o like de vocês Aqui nesse vídeo Não se esqueçam de fortalecer O nosso trabalho Porque a gente traz tudo Mais um pouco sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funk E todos os dias aqui no canal Se inscreva Pra não perder Nenhuma novidade Tá ligado? Dito isso Senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Tá bom? Eu tenho um casal Pra reatar aqui Então a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Valeu Falou Até mais E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho